mental para um amigo, pode ser um brinde? Sim, por que não? Sem dúvida. O mais importante é você entender o que as pessoas desejam mais, e a partir daí você consegue deixar o concurso, se você fizer um concurso, mais atrativo, e para a galera do depoimento, você pode no início, às vezes gerando tanto valor, você nem precisa dar um brinde, é só pedir o depoimento mesmo, e perguntar se a pessoa topa fazer. Então, não cria essa barreira de, ah, eu preciso pensar num brinde, eu preciso dar algo a mais, você não precisa de nada, você pode focar ali e simplesmente pedir o depoimento, ainda mais no início, quando você passa mais tempo com a pessoa, então sem dúvida pode gerar um valor bem legal ali, de resultado, e ela vai ser grata, vai te dar o depoimento sem problema. Só não força a barra, tem que ser algo natural, que a pessoa queira dar, que ela queira trazer ali de maneira bem amorosa, generosa, né, então se a pessoa não tiver tido uma experiência legal, tal, aí não faz sentido você pedir depoimento, porque a pessoa não ficou satisfeita, né, então aí você pede feedback, aí você aprende o que poderia ter feito de melhor, e evolui o seu método, tá, mas aí você não precisa de um depoimento verossímil, tá bom? Tá bom?